Na noite deste domingo, o G-Top 30 Alfa e Bravo Impediu um feminicídio no Sol Nascente Com vagabundo foi apreendido um revólver calibre .38 municiado Várias passagens pela polícia e medidas protetivas Sargento Campos, como é que foi toda a janca dessa ocorrência aí? O G-Top 30 em conjunto fizemos patrulhamento no Sol Nascente E a gente estava com uma das vítimas, através da informação da vítima Que ela estava sendo ameaçada já há dias por esse indivíduo Que é o marido dela E através dessas ameaças, ele estava falando que ia matar ela hoje Com arma de fogo Então fizemos patrulhamento no Sol Nascente E o G-Top 30 conseguiu aí impedir um feminicídio aí nessa noite de Ceilândia Na última quarta-feira, esse marginal também foi preso aí com uma pistola, né, Sargento? Pois tive, chegando aqui na DEAN 2 A gente verificou aí que ele já tinha sido preso aí com uma pistola aí na semana agora Na quarta-feira, três dias Quatro dias atrás, ele teria sido preso com uma pistola em casa Também com as mesmas ameaças E pra poder fazer, querer matar a sua esposa, na verdade, né? Mas o G-Top 30, como sempre, tá nas ruas de Ceilândia aí Evitando a criminalidade e evitando também o feminicídio Seu polícia, aconteceu isso, desse dia agora Eu descobri que ele que tava comendo minha mulher primeiro Aí depois eu gravei, o senhor vai ver, sabe quantos? Uns 50, 100 vídeos no meu celular, pô, que eu gravei Sabe o que eu fazia? A minha mulher tava fazendo sexofone Sexofone Com o sexofone eu mostro lá no celular, seu polícia Eu mostro Era só com ele ou que ele? Só com ele, não, o que eu sabe era só com ele A minha mulher botou ele 15 da manhã lá dentro da minha casa Ele comia a minha mulher lá na minha casa, pô Aí por isso que ele incriminou eu, né, pra colocar essa Eu vou provar pra ele, pô Eu vou provar, seu polícia Pô, velho, não pode fazer isso comigo, não Eu tenho condição de ter pistola nessa Não é uma bosta dessa daí, não Que ele colocou, não, pô Essa carne, essa véia dessa daí, rapaz A tua pistola tu já fez Ele botou lá, eu botei, levou lá em casa Os homens pegou lá dentro de casa, pô Se não é meu, não Se o polícia botou dentro do meu carro Não é a toa que ele falou onde que tava o trem Hoje, o polícia me pegou Eu falei, tenho não De boa, tranquilão Se fosse, eu tava assim, coitando, pô Com medo E o vagabundo tava bastante drogado, né Falando que tinha levado um chifre Mas isso aí não colou com a equipe policial, não, né Não, aqui o vagabundo fala que levou o chifre da esposa Pode falar o que for O que a gente faz é o nosso trabalho E aí não cola, não Porque isso aí não é um significado Pra ele poder estar ameaçando E querer matar a sua esposa Lembrando aí, né, sargento Que o marginal aí tem várias passagens pela polícia Inclusive um artigo 121, né Homicídio Positivo, ele tem passagem aí de posse Posse de arma já tinha, né E também tá respondendo um 121 Então ele já é um elemento Já de grande policializade, né Por isso que a gente teve que tomar cuidado Até na questão da abordagem Em relação E ter pegado ele na sua residência Próximo à sua residência Com arma de fogo E aí E aí E aí E aí E aí